E pra você que faltou na gravação da semana passada Começou mais um Skate News E eu tô na área, moleque Hoje, vamos falar de 100% Skate E sua nova capa, polêmica Mas só no fim do vídeo Flanantes, o primeiro vídeo do skatista profissional Murilo Romão E aí, você assistiu? Bastado, hein? Moleque sangue bom Você assistiu? Bastado, hein? Não assistiu? Eu vou assistir Posso provar Então prova Então põe o vídeo pra rodar Eu preciso falar o bagulho Eu tava assistindo na TV Aquele bagulho só passa a polícia pegando o bandido Aí os policiais enquadram o maluco assim no gueto E aí, você usa droga? O maluco olhou Uso e posso provar Tá aprovado O vídeo teve só a primeira em dia 19 E eu pude tá lá conferindo Curti muito E agora você também vai poder curtir Porque tá online Na íntegra 100% grátis É não? Então chega lá e confere lá, maloqueiro O que você achou? Independente o vídeo, mano Sabe o que é um vídeo independente? É o vídeo quando ninguém banca E você vai, mete as caras Dobra a manga da camiseta, da blusa E vai pra batalha O vídeo contou com a presença aí de vários caras, mano E tem uns momentos do vídeo bem engraçado Parece pegadinha, mas não é, cara É a realidade dura Nu e crua Aqui Das ruas Poucos vêm na rua Essa e várias outras bombas Você confere no vídeo que tá na íntegra Aí nas interwebs E o link tá aqui na descrição Só pancadaria Essa semana foi a semana das contratações no skate brasileiro Só eu e o Juninho que continuam na mesma Não tem nem água mais na mesa, ó E ninguém contrata nós Até o copo quebrou, ninguém repôs Chaparral é o novo contratado da Vans Brasil Tá aí, ó Fortalecendo o time E também Uma nova contratação que rolou E saiu um vidinho marreta É Quem? Dani Cerezini Na supla Na supla? No supla Aquele que fala Come on, Chris Dani Cerezini Agora na Supra Footwear Um grande nome de skateboard brasileiro e mundial E um Saiu uma linezinha de 30 segundos Que a gente vai conferir Quando? Agora pra vocês Então tá um flipão pulando a mureta E já sei de forma E não de flipão pulando aquele guepão Eita castanha do Pará Supra Brasil Supra Brasil Cá mal, Chris Que é mais do que paz Vinícius Sardi Tá aí no site da 100% Skate Metendo umas pedradas na rua, malandro Fala pra eles um pouquinho, Juninho Que eu pedi até minhas palavras Não sei nem onde eu pus O Vinícius, pra quem não tá ligado Ele é um skatista que tem um diferencial Ele mesmo fala no vídeo isso Ele nasceu sem as duas pernas Mas só ele impediu ele de andar de skate E ele tá na rua Tá na pista Tá em tudo lugar Lançou uma videopartezinha A 100% subiu lá no canal deles E você pode conferir O link tá aqui na descrição Flip de front Tudo na escada Flipão E Varei ao flip E Chama quem? Que cozo pra fechar com chave de ouro Chama ele aqui, que nego O link do vídeo do Vinícius Tá aqui na descrição Então você vai lá Dá um check Vídeo embaçado Muita treta E vai te dar uma inspiração muito boa Pra você sair pra sessão Uma vibe muito boa Então confira E para de ficar babando na mesa Levanta Levanta Olha como é que o cara tá na mesa Olha o tachup Caindo aí Nessa camiseta Pelo amor de Deus Ah, dá licença Toda semana, agora A gente vai tentar trazer um tema Pra abordar aqui no Skate News E o dessa semana É o seguinte Estilo, importa? Pra falar disso Nada melhor Que a nova capa Dá 100% skate Malandro Pedro Biagio, mano Meteu o Johnson Na nova capa Nozigrade Arrancando no meio Pra mim isso aqui é o que? Não sei Não sei Tá vendo esses cavalos aqui, ó Depois desse Nozigrade Esse cavalo foi embora, mano Aqui eu não fico mais, não Olha os cavalos passando aqui na tela Correndo Ó Foi embora os cavalos, mano Do Ipiranga Você quer mais ou quer paz? Mas e aí? Estilo, importa? O que você acha? Lógico que importa Olha o estilo aí que ele meteu Já acabou o astunto, né? Ah, só um detalhe Não podemos esquecer Quem fez a foto da capa? Alan Carvalho Alan Carnavarro, meu amigo Hermigo Você nem sabe ser mesmo? Eu acho que é Alan Carvalho Faz três anos que ele me atende Porque eu só ligo a cobrar Mas eu vou ligar mais uma vez Alô Oi, Ban E aí, mano? Ban, você é que fez essa capa aqui Do Nosso Grande Reverso Lá no museu? O que que tem? Você é que fez? Foi Você tá ao vivo no programa The Skate Manda um salve aí Pra galera do The Skate Aqui Do canal Ô, mano Sério mesmo? Sério Sério? Caramba, só vocês, hein, mano Manda um salve aí Pra os caras 11 da noite Quem? Cadê o Juninho? Tá aí? Juninho Os telespectadores, cara Não tá falando Manda um salve pros caras aí Ó o Juninho aqui Cadê o Juninho? O Juninho sumiu, bicho Tô vivo aqui Você abandonou nós, mano Você abandonou o barco Eu que abandonei Você só me liga Só aconteceu aí Porque é alguma coisa Né, safado A foto do Do Biano Num pico Que é tipo Um Uns bloquinho, tá ligado? Aquela perto da Paulista Que é a transição Que tem um corremão no meio Foi você que fez também? Foi Caramba, mano Essa foi Você é dono da revista? Mais um abraço Falou, mano Falou Alan Carvalho é ao vivo, mano Aqui quem faz a foto Aparece também, ó Nesse pico aqui Que, mano O pico é lindo De bonito É lindo de bonito Isso aqui Dentro do seu Citroën Fala assim Que é lindo de bonito Lindo de bonito Fala mais uma vez Lindo de bonito Lindo de bonito Agora fala bem alto Lindo de bonito Lindo de bonito Aí, ó É disso que eu tô falando Ele é mágico, o Biano Ele pulou por cima do cano O Biano, ensina a nós, mano Ele deu gás Ele deu desastre Mano, isso daí é coisa de Dagger Biano Dagger Todo mundo é revista Menos aí o Aranha Se liga, o Juninho Ter skate é da hora É radical Life é tudo junto E misturado Só cola com os fiel Não cola com os atrasalados É Bruno É Júnior Chants Tá ligado Qual que é Das glock As polícia Estão na cena Resolve o problema Se liga O fake flip Vixi Sem problema Olha a altura Olha o pico A espelha do viagem Se liga Esse fake flip Cruque foi sacanagem Muito pesado É pesadelo O dia inteiro Skateboard Arroz e feijão E farofiro Liga aí Perdeu o viagem É embaçado Aqui no The Skate Não falar de mano errado Eita Pra falar real Faz um tempo Que as capas da 100% Das revistas brasileiras Em geral, mano Eu olhava e falava Puta, tá legal Mas tá sempre na mesma linha A mesma coisa ali A gap, corrimão Diferente A capa criativa 126 manobras de ouro Temos aqui Tá vendo Manobras de ouro Também Tô vendo aqui Tô vendo aqui Tô vendo Manobras de ouro Pra todos os lados Puta Que olá a vida Ah, Maria Pra aparecer aqui Os requisitos são o que? O nível de skate E a criatividade E o Vitor Franca SK8 Mesclou os dois Se eu não mesclou Ele usou o shape quebrado Que você fica chorando Uma parada legal Olha a criatividade Meu menino Vitor Franca SK8 Curtiu Pé que meia ou não? Pé que meia Lá na piscina de Peruíbe Nosso camarada lá Muito style E se você quiser aparecer aqui É só marcar os seus insta vídeos Com a hashtag Manobras de ouro Já temos aqui Quase 200 Falta a sua Semana que vem tem mais É isso aí Tá todos de parabéns Várias manobras legais Eduardo Timada Aí sempre mandando aí As manobras embaçadas Na transição Forte abraço É nóis Tamo junto Tá Um forte abraço Pra quem acompanha a gente Lá do Pará Da Amazônia De Santarém Mano Sempre comentando Interagindo nas redes sociais E é nóis Em breve tamo por aí Esse foi mais um Skate News Se você curtiu Não hesita em clicar no gostei Pra fortalecer sempre a gente Que tá aqui ó Produzindo pra vocês E vai andar de skate Não acredita só no que os outros falam Vai lá e olha tu mesmo Certo? Certo? É isso aí Certo Até semana que vem Com mais um Skate News E o Arame Se Deus quiser Vai tá com o analismo menor E você com a barba feita Pinoca